Cássio, a gente tem um lance do Everton e a gente vai mostrar o lance seu. Porque você é um baita goleiro. Que por sinal, que você tratou bem o João Vítor, meu filho, João Vítor Ferreira, é uma coisa impressionante. Ô Cássio, eu não tenho medo de você. Até porque eu quero te agradecer o que você tratou, meu filho, na Flórida Cup. Não é possível, Cássio. Pelo amor de Deus, você que trata tão bem as crianças, tratou tão bem meu filho lá na Flórida Cup. Do nível dele, goleiro que ele é, goleiraço. Mas desculpa, Cássio, você tratou tão bem o João, que eu fico aqui constrangido de criticar você, cara. Seu Cássio ontem sentiu a perna. Todo jogo ele tem alguma coisa. Ouve um medo. E por sinal, ele tem crédito porque ele trata muito bem as crianças. Que ele fez pelo meu filho uma coisa impressionante. Que por sinal, eu te agradecer porque você é um cara que trata tão bem as crianças, tratou meu filho maravilhosa bem, bem lá na Flórida Cup, do ano retrasado. Mas por que não pode falar do C, Cássio? Você fica bravinho, manda recado pra mim a hora que você quiser, velho. Manda pro meu filho, que você tratou tão bem meu filho.